Natália Martins, que já tá aqui, Natália, que linda! Que prazer estar aqui, viu, Bruno? Olha que saudade de você, amiga. Eu tava louca pra vir do seu programa, ver você e Maísa. Eu sei disso, eu sei, você é uma pessoa maravilhosa. Quem é cantor? É a Natália Martins, gente, conhecidíssima aqui no nosso estado. Agenda lotadíssima em todos os lugares que a gente vê, porque as coisas estão abrindo agora. Ó, a Covid ainda tá por aí, viu? Mas as coisas estão abrindo, mas a Natália tá com a agenda lotada. Tudo que é canto é quinta, sexta, sábado, domingo, tudo tá tocando. É, hoje tem dois shows, no Churrasquinha do Cacá, Niu Cervejaria. Sábado tem mais dois eventos particulares. Que lindo! Domingo eu vou abrir o show de Valkyria Santos na Niu Cervejaria também. Olha, manda um beijo pra Thales. Um beijo pra todo mundo, Alex Shows, que tá empresário. Alex, eu amo, Alex. Beijo maravilhoso. E aí, tá correndo, né? Segunda tem mais, é a semana inteira, somando sete shows esse final de semana. Eu amo. Você não para, né? E olha que você é mãe. O seu menino, o menino deu uma paquerada. Quanto é ter vinte e pouca... Vinte anos, o meu mais velho, né? Eu tenho o mais novo, que tem três. Pois é, já pode ser minha soca. Oh, mas tem uma... Agora você veio aqui com essa belíssima, como é seu nome? É Nor Brasil. Nor Brasil, tá lindo. E aquele belíssimo... Alex Cardoso. Vamos dançar com você. Isso, nosso balé. Oh, pastor Dona. Lembrando que isso aqui, esse balé aqui é representatividade, que a Nó é trans. Olha. E Alex, ele confeccionou as roupas do balé que ele mesmo que faz. Rapaz, faça nossas roupas também. É, ele arrasa. Ó, o estilo é o quê? Um forró? Forró pra cima, dançando todo mundo. Ninguém para no seu show, né? E para. O nosso repertório, ele é muito variado. A gente começa com as músicas atuais, depois a gente vai pro fundo do baú, aí busca aquele forró das antigas, Solange Almeida, Desejo de Menina, Forró do Moído, Brega. A gente mistura de tudo um pouco, porque eu gosto de agradar todos os públicos, né? Isso é verdade. Eu gosto de chegar no show e o pessoal dizer, rapaz, ela tocou de tudo, porque eu amei. Mas é sempre no forró, sempre no estilo musical do forró. Você agora é carreira solo, mas você já passou por algumas outras bandas? Sim, sim, as bandas que eu passei é Danados do Forró, Internautas do Forró, passei também pro Forrozão Babysom, do Ceará, e várias, diversas outras bandas daqui de Alagoas. Banda Carisma também, já cantei na Banda Carisma, inclusive gravei uma música autoral dele, chamada Beijo Mágico, tem um clipe no YouTube também comigo, e foi maravilhoso. E com um acessor desse maravilhoso? Emerson, cultura.l. Quem não ama Emerson, né? Não, Emerson é. Eu adoro os stories que ele posta na madrugada. Vamos simbora cantar? Vamos sim, vamos de música. Cê estou, bebê. Bora, vamos simbora. E como fui me apaixonar por essa malandra, por essa bandida que só quis me usar, só quis me enganar, deu chá de cama, como é que não gama nessa safada? Uou, todo mundo falou pra não chonar, mas o meu coração chonou. Uou, é que ela tem fama, é ruim no amor, mas é boa na cama. É que eu jogo sem sentimento, eu quito sem sentimento. Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento, é que eu sento, 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 sento sem sentimento. Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento, é que eu jogo sem sentimento, eu quito sem sentimento. Se se apaixonar, se prepara, bebê, é que eu sento, 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 sento. Bora, Maísa, bora, Bruno! Arrocha o bebê! E como fui me apaixonar por essa malandra, por essa bandida que só quis me usar, só quis me enganar, deu chá de cama, como é que não gama nessa safada? Uou, todo mundo falou pra não chonar, mas o meu coração... Uou, é que ela tem fama, é ruim no amor, mas é boa na cama. É que eu jogo sem sentimento, eu quito sem sentimento. Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento, é que eu sento, 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 sento sem sentimento. Vai, se apaixonar, vem! É que eu jogo sem sentimento. Vai, menino! Chama que cê está, bebê! Uh! Bota pra quebrar, Alex e Nova. Show! Show mesmo, viu? Ela falou da representatividade dos ossarinos, mas você também tem uma grande representatividade, mulher. Obrigada, Isa! É, porque você representa todas as mulheres, entendeu? Obrigada, coisa boa! Trabalha na noite, é batalhadora, é guerreira, e tem uma voz dessa... Ah, que coisa boa! É, mãe de dois! E vê o de limão, tá linda! A Maísa de alface e eu de limão! Aí eu disse, Maísa, a gente veio combinando, mulher! A gente combinou sem sentimento, com medo de falar! Mas tá linda, você tá mais magra, o que que tá acontecendo? Menina tem essa agenda de show como é? A gente tá na correria, né? A gente não para, não se alimenta direito, mas eu também tô tentando cortar muita coisa. Fiz promessa, porque eu tô sem bebê já tem cinco meses. Fiz promessa pra ficar sem bebê um ano, por conta do meu filho, que teve algumas cirurgias que fez, complicações, e aí eu fiz a promessa pra passar um ano sem bebê. E tem ajudado bastante, porque a gente desinche bastante, né? Graças a Deus! Pelo menos é uma coisa boa, né? Então é uma coisa boa, né? É sim, minha filha, tá linda! Mas a gente curte do mesmo jeito, é só trabalho, né? Só sai pra trabalhar mesmo e levar alegria pro povo, que é isso que a gente tá aqui pra isso. Agora, no seu show, qual é aquela música que não pode faltar de jeito nenhum? Rapaz, olha, agora a galera tá pedindo muito essa música, porque tá na boca do povo dancinha do Tik Tok, e aí se a gente não fizer a revoada, meu amor... Porque esse negócio de Tik Tok agora é só assim, né? Como é? Só dancinha! As dancinha! Não, eu fico perdida, às vezes eu fico perdida nas danças, aí é Emerson que tenta me ensinar, né? Ah, tá assim! É, menina! Porque Emerson sabe tudo! E ele bota também os modelos no Instagram dele, né? É, dançando! Eu vejo, eu vejo! Ele bota os modelos, ele gosta! Tá de olho, né? E a gente tem a nossa boate no show, que é justamente as dancinhas de Tik Tok, que tem as dancinhas. Aí tem um momento do show que a gente coloca só as dancinhas. Eu digo, Emerson, pelo amor de Deus, me ensina as dancinhas, que eu já sou coroa, não tô ligada nesses negócios. Que coroa! 35 anos nas costas, meu amor! Oxe, 35 anos é coroa, você tá uma delícia! Oxe, coroa é de 85 anos! E olha aí, bebê! É assim, minha filha, você tá em plena! Então vamos nessa música do Tik Tok? Vamos fazer a revoada? Vamos embora! Chama! Vai achando que não vai doer, que vai ser molezinha esquecer. Se prepara que tu vai sofrer, bebê! Quando a balada acabar, quando o seu porre passar, quando a ressaca de saudade implora por mim. Mas não esquece que eu te avisei que ia ser assim. Tu pode me evitar, pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar do coração. Tu pode até beijar, mas depois vai ligar, querendo aquela nossa revoada no colchão. Fazendo dom 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 dom, fazendo dom dom dom... Vem! Tu pode me evitar, pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar do coração. Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada do paixão Fazendo dom, dom, dom Toma, toma, vem Vai, maizinha, vai, Bruninho Tom, dom, dom, dom Fazendo dom, dom, dom Chama, bebê, vai! Chama! Isso é Natália Marcins, ao vivo pra vocês Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinha esquecer Se prepara! Chama! Quando a balada acabar, quando o seu porre passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Mas não esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode... Até os câmeras tão dançando aqui, é? Querem daquela nossa revoada, vai! Fazendo dom, dom, dom Chama! Chama! Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Vai, maizinha, vai, Bruninho Tô aqui, tonto Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada Eu tô é tonto Fazendo dom, dom, dom Eu tô ficando tonto Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, dom, dom Vem comigo, bebê! A nossa revoada no colchão, vem! Eu só aprendi esse paciente Olha aí! Vou contratar pra dançar no balé, né? Eu só aprendi isso aqui assim Menina, eu tava passada aqui Menina, eu lembrei muito A época de calcinha preta 1955, antes de Cristo Que tinha um balé Que dançava exatamente desse jeito Com esse charme desses dois Desses dois balé Meu amor Menina, olha, vou lhe dizer, viu? Imagina uma hora como eu danço aqui São duas horas de show, viu? Um trechinho pra ensinar um passo Como é? Bora, vai Alex e... A mão vai aqui, a mão vai aqui O Alex é danado, esse Alex Vai, Alex Cadê? Espera aí, calma, calma Deixa eu pegar aqui Como é, menino? Cruza, descruza, cabeça Faça isso não na sexta Bora, simbora Vamos lá agora, vai Vamos de mais sucesso, bebê Cruza, descruza Vamos tentar, vamos lá Faz aí, faz Cruza, descruza Cabeça E passo Já! Ah, aprendi Eita! Sensualiza, vai Que tu vai sofrer, bebê Vai Menina, amém Arrasou Olha, menina e dança, viu? Vocês dois dançam demais Me dançam Pô, Natália Como é que tu aguenta o fôlego Do seu balé Menino, é babado, viu? Pra aguentar É babado, minha filha Às vezes eu digo Emerson, eu vou tirar o sapato Aí o Emerson faz Não faz isso Não sai do salto Não, aí quando é o truque, né? Na hora da boate Eu digo Eu vou descer até o chão, menina Tira aqui, vai Porque pra descer até o chão Tem que tirar o sapato Dá o truque Aí eu tiro Mas o que? Eu já tô morta Porque pra acompanhar, meu amor Tem que ter Tem que ter muito Muito boa É, acho que eu vou começar A fazer crossfit com o Maísa Aí você vai ficar Vou correr com ventura Ele sabe que corre Ele agora é correr Corredor, né, menina? Sabe como foi o esquema Pra correr? Eu tô solteiro Há muito tempo Aí estão dizendo Aí quando eu abro a porta Do meu novo bairro Aí eu vejo um boy correndo Aí eu corro Minha filha Que é uma beleza Bota Bota o filhinho Bota Bota o look Não tô lacrando Olha, o Bruno Ventura É um tombo Ó, e outra, minha gente A gente adora, Natália Porque ela é essa mistura De sensações A gente ama de verdade De paixão Natália, é difícil Ser cantora mulher Em Alagoas? Muito, muito difícil Ser cantora Ser mulher A gente volta A gente Tem muita gente que confunde Às vezes O nosso trabalho Com outras coisas E é muito difícil Da gente segurar O assédio De muitos homens Bêbados Por diversas vezes Não respeito A gente tem que ser profissional O bastante Pra poder não Tipo Eu já vivi Já passei Diversas situações Que foram Situações muito complicadas Constrangedoras Pra mim Então assim Muita gente assim Até pra conseguir namorada É difícil, né? Porque trabalha na noite Deve ter Eita, aconteceu comigo Semana passada Esse aí pega todo mundo Não é assim Nem mosquito Não é assim A gente vai Eu mesmo saio pra trabalhar Eu faço meu trabalho Volto pra casa Tenho meus filhos Então eu sou uma pessoa profissional Altamente profissional Eu vou ali pra levar alegria Pro povo E se quiser ficar Fica Por que não? Se quiser ficar Eu fico Se eu quiser beber Eu bebo Eu faço o que eu quiser Tem até uma música Se quiser beber Eu bebo Pago tudo que consumo Com o suor Do meu emprego Ei! Tá certo! Ó, quero agradecer a sua presença, Natália, aqui Muito obrigada a vocês Amei a energia de vocês, né? Obrigada Já conhecia pessoalmente Já sabia dessa energia Somos amigos Mas agora aqui no programa É surreal, de verdade Agradecer a nossa bailarina maravilhosa Parabéns, viu? A nossa Representando muito Palmas, porque meu amor Ó, hashtag Fora Preconceito E a aventura é isso Abraça todo mundo Com o maior amor do mundo E agradecer o nosso dançarino também Que vai fazer uma roupa pra gente Alex E Alex, você é brincadeira? Alex, tô esperando minha roupa E olha que ele fez essa roupa hoje de manhã, viu? Oxe, sério? Sério? Meu Deus A criação foi hoje Parabéns A menina arrasou é talento, né? É Arroba Arroba Natalia com TH Martins Oficial Me segue lá no Instagram Tem agenda semanal Olha aí, olha aí o arroba dela Onde você quiser O melhor lugar que você achar Pra você encontrar comigo Vai lá Que o show é garantido Alegria é pela minha conta Pra gente encerrar com a última música Qual a última música que você quer fazer? Desse repertório que você trouxe aí Eu quero uma música bem... Qual é, Emerson? Vamos fazer essa música aqui Que a gente pediu É um brega Mas a gente colocou na versão mais pra frente Estilo Priscila Senna Alguma coisa assim É alvejante Ah, Priscila! Ah, é Vou estar hoje com os produtores A Priscila Vou hospedar hoje um dos produtores A Priscila Senna em casa Ai, um pé de Priscila maravilhosa Maravilhosa Gente Eita, eu amo Ai, meu Deus Eita, senão Pro meu coração Que tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro Pra mim Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim Dei geral na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado Comprar alvejante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa, amor Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim Dei geral na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado Comprar alvejante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa, amor Não limpa, amor Vai, Bruno Vai, Maísa Vem comigo, vai Senão Avisou Pro meu coração Até segunda, contorpor Que tava passando Só de visita E o lazer Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim Dei geral na casa toda E do coração esqueci